Oh, bendita e santa voz, a Senhora é tudo para mim Por isso eu quero sempre reconhecer que preciso, preciso de Ti Aonde eu estiver, quero ter minha fé firmada em Ti Pois não quero esquecer um instante sequer Que preciso, preciso de Ti És a minha grande fortaleza Em quem posso firme confiar Porque sei que nas horas difíceis da vida A Senhora não me faltará Na alegria, na tristeza e na dor Quero sempre lembrar-me de Ti Quero sempre sentir, oh, bendita voz Tua graça é cair sobre mim A Senhora não me faltará 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 A Senhora não me faltá Escrita lá medida tua graça divina sem par me motiva a lutar e o mal não temer e o teu nome ó voz a exaltar no trânsito desta vida enquanto aqui eu peregrinar quero ser sempre conduzida por ti e tua luz os meus passos guiar não temer